No verão de 1985, um serial killer aterrorizou Los Angeles. Os cidadãos de Los Angeles viviam com medo, estavam apavorados. Ele seguia as pessoas na rua, invadia casas. A idade das vítimas variava muito e o modo como ele matava era sempre diferente. Ele atacava aleatoriamente na calada da noite. Ninguém estava salvo. Nós trabalhávamos de 16 a 18 horas por dia, 7 dias por semana. E mesmo assim não conseguíamos acompanhá-lo. Vamos mergulhar numa das maiores caçadas policiais da história. A investigação que seguiu uma trilha sangrenta de morte e destruição para capturar o serial killer conhecido como o assassino da noite. Los Angeles, a cidade dos anjos. Mas no verão de 1985, ela era refém de um demônio, o assassino da noite. Seu maior propósito era matar. Todo o resto era secundário depois que ele invadiu uma casa. Protegido pela escuridão e emergindo das sombras, este predador atacava suas vítimas em casa enquanto elas dormiam. Ele atirava nos homens que encontrava e estuprava as mulheres antes de matá-las a facadas, socos ou tiros. Não havia um padrão. Ele agia em dias diferentes, horários diferentes, com armas diferentes, métodos diferentes, atacando vítimas diferentes em áreas diferentes. A única constante é que não havia constante. Os detetives de homicídios encarregados da investigação eram Frank Salerno e Gil Carrillo. Salerno era um detetive lendário, cujo trabalho havia levado à prisão do notório estrangulador de Hillside no fim dos anos 1970. Carrillo era um ex-detetive de narcóticos que nunca havia enfrentado um serial killer. Eu era um dos investigadores-chefes do caso. O único investigador que ficou do primeiro homicídio até o final. Na época do assassino da noite, eu era o sargento no gabinete do xerife de Los Angeles e trabalhava na divisão de homicídios. Era um domingo à noite. Eu estava em casa, de plantão. O telefone de Carrillo tocou em 17 de março de 1985. O reino de terror do assassino da noite começou com um duplo homicídio. Houve um homicídio na Billings Lane, número 8510, na cidade de Rosemath, a uns 20 minutos de carro da minha casa. E quando eu cheguei, eu soube que Maria Hernandes havia sido baleada e ferida e levada ao hospital. E que Dale Okazaki estava morta dentro do apartamento. Dirigindo um veículo roubado, o assassino da noite viu a colega de quarto de Dale Okazaki, Maria Hernandes, de 25 anos, no carro à sua frente. Ele a seguiu. Enquanto ela fechava o portão automático, o assassino se esgueirou para dentro da garagem. Ela ouviu um leve ruído e se virou em direção a ele. Se deparou com uma pessoa vestida de preto, apontando uma arma. Ela disse, não, por favor. Ela ergueu as mãos e ele disparou. A bala foi desviada pelas chaves. Chegou a amassar a chave do carro. Ela caiu no chão e se fingiu de morta. Achando que ela tinha morrido, ele subiu para o apartamento. Dale Okazaki, uma supervisora de tráfego de 34 anos, estava lá dentro. Ela ouviu o tiro e tentou se esconder atrás do balcão da cozinha. Ela estava curiosa e quis ver o que tinha acontecido. Levantou a cabeça lentamente e levou um tiro. Aqui, bem no meio da testa. Ela morreu antes de cair no chão. O assassino fugiu ainda sedento de sangue. Naquela mesma noite, ele atacou novamente. A senhora Yu foi morta 45 minutos depois, em Monterrey Park, a uns 15 quilômetros de lá. Assim como aconteceu com seu primeiro alvo, o assassino da noite escolheu sua próxima vítima enquanto dirigia. Seu nome era Tsai Lin Yu, uma estudante de direito de 30 anos. Ela percebeu que estava sendo seguida. Parou o carro e desceu para confrontá-lo. O assassino saiu do carro e deu dois tiros à queima-roupa. Ela morreu no dia seguinte. Os detetives notaram que os cartuchos coletados em ambas as cenas de homicídio naquela noite eram parecidos. Eles pediram análises forenses. É possível obter muita informação através do exame de balas e também do exame de cartuchos. Podemos observar as características gerais, que chamamos de características de classe. E os sulcos da bala podem dizer alguma coisa sobre a arma que a disparou. Os dois cartuchos eram de um revólver calibre 32. A perícia pôde comparar os cartuchos coletados nas duas cenas e determinar que a mesma arma havia sido usada nos dois casos. Dez dias depois, em 27 de março, o maníaco atacou novamente. Desta vez, na pequena cidade de Witcher. Ele invadiu a casa de Vincent e Maxine Zazara. Vincent era contador aposentado e era dono de duas pizzarias locais. O assassino da noite rondou a casa, buscando uma abertura. Ele testou várias portas e janelas, até encontrar uma janela destrancada na lavanderia. Silenciosamente, ele entrou na casa dos Zazaras. Depois de entrar, ele tirou os sapatos e ficou agachado, enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão. Havia duas pessoas em casa. Vincent e sua esposa Maxine. Vincent caiu no sono enquanto assistia a TV na sala de estar. O assassino o matou com um tiro na cabeça. O barulho do disparo acordou Maxine. Aterrorizada, Maxine tentou fugir, mas não conseguiu escapar das garras do assassino. Ele a amarrou e começou a roubar a casa. Enquanto o assassino de seu marido procurava joias no quarto, Maxine se libertou e pegou uma espingarda escondida embaixo da cama. Ela puxou o gatilho, mas a arma estava descarregada. Foi seu último ato. O assassino da noite se virou e a baleou sem piedade. O assassino da noite procurava vítimas de oportunidade. Ele queria entrar na casa e assumir o controle, assumir o comando, assustando, torturando e atormentando as pessoas. Então não importava quem eram as vítimas dele, contanto que alimentassem o ego dele e lhe dessem uma sensação de poder. Inicialmente, os detetives ficaram perplexos com os eventos. Eles tinham poucas pistas, crimes bem diferentes e nenhuma certeza de que o assassino era um serial killer. Quando a polícia investiga um crime e quando esse crime se apresenta com tantos tipos diferentes de vítimas e em que a arma usada varia tanto, é muito difícil estabelecer uma ligação. Isso significa que é preciso investigar cada crime como se ele fosse cometido por uma pessoa distinta. Isso torna a investigação muito mais difícil, porque existe uma ligação e não dá para estabelecê-la. E o assassinato de Maxine Zazara continha um aspecto novo e perturbador. Pela primeira vez, o assassino havia cometido um crime hediondo. O crime hediondo é quando um criminoso faz alguma coisa que vai muito além do que seria necessário para matar a vítima. Ele pode esfaqueá-la centenas de vezes, torturá-la ou fazer uma mutilação depois da morte. Neste caso, o assassino tinha arrancado os olhos de Maxine Zazara. Ele foi até a cozinha e pegou um cutelo, uma faca de carne aliás. Ele tentou cortar o externo, o peito dela, mas não conseguiu. Então aí ele optou pelos olhos e removeu os dois olhos dela. O que teria motivado esta mutilação? Ela devia estar muito brava quando tentou atirar nele. Talvez ele tenha ficado intimidado ou assustado com os olhos dela. E não gostou disso. Então resolveu se vingar daquilo que o fez se sentir como uma presa e não um predador. Os investigadores não conseguiam entender o assassino da noite, mas uma coisa era certa. Eles precisavam pegá-lo. Nós precisávamos de mais uma pista, de mais uma evidência. Trabalhávamos de 16 a 18 horas por dia, 7 dias por semana. E mesmo assim não conseguíamos acompanhá-lo. Mas o assassino da noite estava apenas começando. Ele continuou a solta em uma das maiores cidades do mundo, aterrorizando milhões de lares com sua onda de crimes brutais e aleatórios em Los Angeles e além. Os detetives passaram meses perseguindo sombras, tentando desmascarar um serial killer que atacava sem motivo. E como descobririam mais tarde, se dizia possuído por espíritos satânicos. Céu azul, belas praias e pessoas bonitas são a norma em Los Angeles. Mas em 1985, a segunda maior cidade dos Estados Unidos caiu nas garras de um homem incomum. Um serial killer. Conhecido como o assassino da noite, ele estava matando pessoas na calada da noite, enquanto elas dormiam. Em março, ele matou quatro pessoas em três ataques distintos. Os investigadores tinham poucas pistas e não faziam ideia de quem era o predador. Era um caso totalmente único. Nunca tínhamos visto nada parecido e também não vimos desde então. Quando falamos em serial killers, suas vítimas costumam ser prostitutas, caronistas, mendigos, gente que vive nas ruas. Mas ele era alguém que entrava nas casas, inclusive em casas trancadas. De forma aleatória, isso significa que qualquer pessoa é uma vítima em potencial. Em 14 de abril, ele atacou novamente. A casa escolhida ficava em Monterrey Park, o lar de William Doyle, de 65 anos, e de sua esposa deficiente, Lillian. William foi executado na cama. E então, Lillian foi violentada sexualmente. Mas, neste último crime, o assassino da noite mudou seu padrão mais uma vez. Ele deixou uma testemunha. Lillian Doyle. Devido a sua deficiência física, ela não ofereceu resistência ao assassino e ele decidiu poupá-la. Há vários cenários que podem levar uma vítima a escapar de um serial killer ou levar o serial killer a permitir que ela escape. Talvez ele não estivesse com vontade de matar naquele dia. Talvez achasse que não ia ser pego. Então, não se importava se algumas pessoas escapassem com vida. Além da testemunha, o assassino da noite havia deixado outro presente para a polícia. Uma pegada na terra do jardim da casa das vítimas. Ela combinava com a pegada encontrada na cena de um homicídio anterior. Era um tênis patenteado que começou a ser vendido no país em fevereiro daquele ano. A pegada no canteiro de flores eliminou qualquer dúvida de que o mesmo homem fosse o responsável pela onda de crimes. Os investigadores estavam procurando um serial killer. Mas a pegada poderia revelar sua identidade? Só tinham importado cinco ou seis tênis avia de ginástica, alguns pretos, número 44. Apenas um par daquele tênis, daquele tamanho, havia sido vendido na área de Los Angeles. Mas o dono da loja não se lembrava de quem havia comprado o tênis e o registro de venda não continha nenhum nome. Parecia bem promissor. Achamos que íamos descobrir quem tinha comprado aquele tênis, mas nunca conseguimos rastreá-lo além daquilo. Na noite de 29 de maio, o assassino da noite seguiu o que os investigadores descreveriam como sua rotina habitual. Usar drogas, assistir a um filme pornô e fazer sexo com uma prostituta. Eram suas preliminares. Ele tinha sede de sangue. Desta vez, sua caçada o levou até uma casa em Monrovia. Lá dentro, estavam Mabel Bell, de 84 anos, e avó de 13 netos, e sua irmã de 81 anos, Florence Lang. Despreocupadas, elas deixavam a porta destrancada. Quando ele girou a maçaneta, a porta abriu. Quando ele entrou, ele viu duas mulheres idosas dormindo. E por algum motivo, esse cara, o assassino da noite, odiava mulheres idosas. E ele escolheu naquela noite, um martelo de cabo vermelho, que tinha encontrado na cozinha delas. Mabel foi espancada até a morte com um martelo. Florence foi estuprada brutalmente, dada como morta. E na reviravolta mais sinistra do caso, até então, o assassino da noite deixou uma mensagem para a polícia. Nós encontramos um pentagrama, desenhado com batom, na parede. E desenhado também num dos corpos. O assassino da noite estava proclamando que era um servo do diabo. O pentagrama é um símbolo comum em rituais satânicos. E quando um criminoso desenha, é uma mensagem para as pessoas que chegam à cena do crime. Então, aquele foi o primeiro sinal de que o suspeito estava envolvido com ocultismo ou praticava adoração ao demônio. A força-tarefa que caçava o assassino foi expandida. Os detetives se espalharam por Los Angeles fazendo vigilância, falando com os donos de lojas de penhor e fazendo contato com os cultos da cidade. Investigadores de outras unidades do departamento tentavam nos ajudar, coletando pistas em toda a cidade. Como os crimes ocorreram em diversas jurisdições, a comunicação interna da polícia foi posta à prova. Este foi um dos fatores que dificultaram a captura do assassino. Ao longo da investigação, a maioria dos casos ficou com o gabinete do xerife de Los Angeles. Mas muitos dos crimes ocorreram fora da nossa jurisdição, o que atraiu diversas outras agências. Quando um criminoso comete seus delitos em estados diferentes, ou até em cidades diferentes, Isso gera um problema para as agências policiais, porque cada jurisdição opera com o seu próprio sistema. De acordo com a minha experiência, nesse tipo de caso, quanto mais agências envolvidas, mais difícil é a investigação. É impossível conduzir uma investigação por comitê. Enquanto os investigadores lutavam com a logística, a onda de crimes do assassino da noite continuava. Em 20 de julho, o criminoso roubou outro carro e voltou à autoestrada. Desta vez, ele foi até Glendale, onde moravam Max e Lela Keneiden, um casal de aposentados. Sua filha, Judi, ligou para eles na manhã seguinte. Eu lembro que entrei pela porta dos fundos e vi que estava aberta, destrancada. Fui até o quarto e... Meu pai estava deitado, com a cabeça quase totalmente decapitada. Minha mãe parecia ter levado um tiro no rosto, porque ela estava desfigurada. Na mesma noite em que matou Max e Lela Keneiden, o assassino da noite invadiu o lar de um casal asiático, Shinarong e Songkid Covenant, em Sun Valley. Mais uma vez, ele matou o marido e estuprou a esposa. Como em cinco de seus crimes anteriores, seus raros tênis, Avia, deixaram pegadas, O que levantou uma pergunta assustadora. O assassino estaria provocando os investigadores? Eu acredito que o assassino da noite começou a ficar convencido e arrogante, porque os crimes estavam se acumulando. Ele ainda não tinha sido pego. Deve ter achado que nunca seria pego. E que era mais esperto do que a polícia. Frustrados e sob pressão, os investigadores finalmente divulgaram ao público o que já sabiam há meses. Havia um serial killer à solta. O serviço de L.A. 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 Logo, os tabloides o apelidaram de assassino da noite. Os detalhes sinistros de seus crimes tomaram os jornais e noticiários de TV do país. Pela primeira vez, a polícia divulgou o retrato falado do homem que estava caçando. A notícia se espalhou e as pessoas buscaram proteção. Foram comprados tantos cães de guarda em Los Angeles que novos animais tiveram que ser trazidos de outros estados. Mais armas foram compradas em agosto de 1985 do que em qualquer outro período na história da cidade. As pessoas estavam morrendo de medo e não queriam se tornar mais uma vítima. Apesar de tudo isso, o assassino continuava agindo impunemente. Em 8 de agosto, ele dirigiu 50 quilômetros do centro de Los Angeles até a cidade de Diamond Bar. Ele parou o carro numa rua tranquila. Então, ele entrou na casa de Elias Aboate e de sua esposa Saquina. Enquanto o filho de 3 anos do casal dormia, o assassino da noite matou Elias e estuprou repetidamente a sua esposa. O último crime aumentou ainda mais a tensão. E nem os próprios investigadores estavam imunes ao medo que imperava na cidade. Um caso nunca tinha me afetado pessoalmente até então. Foi a única vez em que eu fiquei preocupado, não apenas com a minha segurança, mas com a da minha família também. Minha família vivia com medo. Todos estavam aterrorizados. Ninguém relaxou até ele ser preso. Sem que os investigadores soubessem, o assassino estava por perto. Ele morava a menos de 400 metros do departamento de polícia, numa pensão barata no centro de Los Angeles. Mas estava se preparando para levar sua onda de crimes para o norte, a São Francisco. No verão de 1985, uma onda de calor sufocante de mais de 37 graus se abateu sobre Los Angeles. Mas os moradores da cidade mantinham suas janelas fechadas. Havia um serial killer à solta. Os crimes não seguiam o padrão. Cada homicídio parecia aleatório. A maioria em áreas diferentes da cidade. Ninguém estava salvo. Era um sujeito que ia até um bairro no meio da madrugada, invadiu uma casa e cometia crimes violentos. Eu nunca tinha passado por nada parecido e nunca voltei a passar desde aquela época. Os cidadãos de Los Angeles viviam com medo. Estavam apavorados. Alguns moradores chegaram a se mudar da cidade. Mas nem isso era o bastante para garantir sua segurança. O assassino não respeitava fronteiras. Ele roubou um carro e dirigiu 500 quilômetros ao norte até chegar a São Francisco. Em 18 de agosto, o assassino da noite pegou a autoestrada e fez o que vinha fazendo há meses. Às duas da manhã, ele entrou na casa de um casal taiwanês. Ele deu um tiro na cabeça de Peter Pan, de 66 anos, e abusou sexualmente de sua mulher de 62 anos, Bárbara. Ela resistiu e também levou um tiro na cabeça. Em Los Angeles, os investigadores ficaram sabendo do crime de São Francisco. O departamento de polícia de Glendale nos ligou. Um dos homens tinha ouvido falar sobre o caso de São Francisco no rádio. Ligamos para São Francisco e falamos com os detetives. Eles disseram o que tinham. O assassino de São Francisco havia utilizado um revólver com o mesmo calibre usado pelo assassino da noite. E como num dos casos de Los Angeles, tinha deixado uma assinatura satânica para os investigadores. Um pentagrama desenhado na parede. Fomos até lá. Imediatamente, eles nos levaram até a cena do crime. Depois de falar com eles, examinar as fotos da cena, visitar a cena, comparar anotações e atualizá-los a respeito dos nossos casos, não restou nenhuma dúvida de que os casos estavam ligados. Esta notícia chocante foi repassada à prefeitura de São Francisco, que convocou uma coletiva de imprensa para alertar a cidade. Além de oferecer uma recompensa, a prefeita divulgou informações confidenciais, vitais para o caso do assassino da noite. Em Los Angeles, os investigadores ficaram furiosos. Ela colocou esta comunidade em desespero, porque impediu a nossa capacidade de ir para o processo completamente com a investigação. Ela revelou muitos detalhes para o público. O tipo de arma que ele usava, o calibre, a pegada, as coisas que só o assassino e os investigadores sabiam. Se eu fosse o criminoso, eu tentaria destruir as evidências o mais rápido possível. E foi exatamente o que o assassino da noite fez. Pouco após a coletiva da prefeita, ele caminhou até a ponte Golden Gate e jogou sua arma e seu par de tênis a enviar na Baía de São Francisco. Então, voltou de carro a Los Angeles. Mas agora, a cidade de Los Angeles estava mobilizada para caçar o demônio em seu meio. Todo homem parecido com o assassino da noite era denunciado à polícia. Mas o verdadeiro assassino estava escondido. Ele ficou trancado em seu quarto de hotel assistindo aos noticiários. Ele estava acompanhando a investigação e aposto que estava feliz com o fato de todo mundo estar se perguntando onde ele estava. Apesar da vigilância, o assassino da noite fez uma nova incursão à noite de Los Angeles. Em 24 de agosto, apenas uma semana após o crime de São Francisco, ele roubou outro carro e, desta vez, dirigiu para o sul, até Mission Viejo. Ele invadiu a casa de um jovem casal, atirou no homem, abusou sexualmente de sua namorada e desapareceu nas sombras. Com o pânico aumentando cada vez mais, o assassino da noite decidiu sair da cidade novamente. Ele pegou um ônibus até o Arizona. Mas, finalmente, os investigadores encontraram uma pista. Sem perceber, ao passar pela cena do último crime, o assassino foi visto por um adolescente que consertava sua bicicleta no quintal. O garoto procurou os pais, os pais procuraram a polícia. Agora a polícia tinha a placa do carro que ele estava dirigindo. Todos os policiais de Los Angeles procuraram aquele carro e o encontraram. O carro foi rebocado até o laboratório da polícia, onde peritos analisaram cada centímetro à procura de digitais. Estavam prestes a desistir quando um técnico examinou as costas do espelho retrovisor. Havia uma digital latente de um dedo indicador. No começo dos anos 80, antes do sistema automático, as digitais ficavam em fichas. Quando as pessoas eram presas, suas digitais eram impressas em cartões, com espaços para os dez dedos. E essas fichas eram guardadas em arquivos. Encontrar uma digital nesses arquivos era como procurar uma agulha num balheiro. Mas os investigadores fizeram outra descoberta. Naquela época, um sistema integrado de impressões digitais estava sendo desenvolvido e implantado no estado da Califórnia. Você podia escanear uma única digital e obter um resultado se o indivíduo estivesse cadastrado no sistema. Os detetives pediram para checar se a digital do assassino da noite estava no novo sistema. Ela foi enviada a Sacramento. Quando o pedido chegou, é claro que por um lado sentimos medo, por outro lado ficamos empolgados. Se ela não fosse identificada, isso poderia sugerir que o sistema não funcionava. Mas se a digital fosse identificada, seria incrível. Enquanto os técnicos trabalhavam para identificar a digital usando o novo sistema, os detetives de Los Angeles e São Francisco buscavam outras pistas. Como resultado de toda a publicidade gerada pelo caso, um indivíduo se apresentou através da filha. Ele havia contado à filha sobre um novo amigo chamado Richard. E Richard havia dito a ele que tinha cometido um homicídio. E deu detalhes suficientes para que não tivéssemos nenhuma dúvida de que ele estava falando do verdadeiro assassino. Ele só sabia o nome, Richard. Em São Francisco, a polícia recuperou algumas das joias roubadas do apartamento dos Pans. Quando a polícia perguntou ao atravessador quem tinha fornecido as joias, ele deu o nome Ramírez. Depois que chegamos a Richard Ramírez, o nome completo, a digital latente foi comparada mais uma vez com as impressões de todos os Richards Ramírez que já haviam sido presos no estado da Califórnia. E assim, achamos o dono da digital. No dia seguinte, em sacramento, os técnicos conseguiram uma combinação. A comparação foi bem precisa, então a promotoria sabia que a digital pertencia a Richard Ramírez. Em poucas horas, a população de Los Angeles e de todo o país conhecia o nome e o rosto do assassino da noite. 6'1", 155 lbs. Esse fotografo foi feito há 8 meses atrás, e está aqui em Los Angeles. Embora todos soubessem quem era o assassino da noite, restava uma questão. A polícia podia pegá-lo? No verão de 1985, teve início a maior caçada humana na história da Califórnia. O objetivo era encontrar o serial killer conhecido como o assassino da noite. Em agosto, combinando o trabalho policial à moda antiga e a última palavra em tecnologia forense, a polícia descobriu a identidade do homem que aterrorizava Los Angeles. A autoridade de Los Angeles e San Francisco anunciou hoje que este homem, Richard Ramírez, é o suspeito dos mortos de Night Stalker. Essa palavra veio em uma conferência de notícias de notícias. Ele é um homem latino, 25 anos de idade, 6'1", 155 lbs, Ramírez de 25 anos, vinha originalmente de El Paso, no Texas. Viciado em drogas, ele se mudou para Los Angeles em 1982. Lá, começou a roubar tudo o que encontrava pela frente para sustentar seu vício. Em 1983, foi preso por roubo de carro e passou seis meses na cadeia. Ramírez foi fotografado e fichado. E foram as digitais desta ficha que finalmente revelaram sua identidade. Agora, sua foto estava espalhada por toda a cidade. Mal sabíamos que ele não estava em Los Angeles quando a foto dele foi divulgada para a imprensa. Ramírez estava no Arizona visitando um parente. Ele não fazia ideia de que seu nome e foto estavam sendo divulgados em todos os meios de comunicação de Los Angeles. Como resultado de toda essa divulgação que fizemos, um indivíduo se apresentou para dar informações. E, tomando como base os dados que recebemos deste funcionário da empresa de ônibus, iniciamos uma operação de vigilância na rodoviária. Todos estavam esperando por Ramírez. Enquanto a polícia vigiava cada saída da rodoviária, esperando-o sair da cidade. Ramírez chegou. Naquela manhã, ele estava chegando à cidade, viajando em um ônibus, vindo de Fênix, no Arizona. Ele percebeu a vigilância e os policiais à paisana. Ele não fazia ideia de que estava sendo procurado. Mas, como era um fora da lei e era cuidadoso, ele não saiu pela saída de pedestres, e sim pela entrada de ônibus. Chegou à rua e entrou numa pequena loja de bebidas. Ele pegou um jornal e viu que a foto dele estava na primeira página. Ao mesmo tempo, uma mulher no fundo da loja o reconheceu. Ela ficou branca como um fantasma, apontou para ele e disse El matador, el matador, que significa o assassino. Entrou em pânico. Ele saiu da loja e entrou num ônibus tentando ir para o leste de Los Angeles. Ele tinha um irmão que morava lá. Assim que ele entrou, as pessoas começaram a compará-lo com a foto do jornal e a apontar dizendo É ele, é ele. Ramírez saltou do ônibus e começou a correr. Ele correu três quilômetros, atravessando a alta estrada e chegando ao leste de Los Angeles. Lá ele tentou roubar um carro e invadir uma casa, mas havia muita gente nas ruas. Elas gritaram e chamaram a polícia. Mais de 40 viaturas e sete helicópteros começaram a varrer as ruas do leste de Los Angeles. Num dado momento, ele atravessou a Avenida Santana mais ou menos às sete e meia da manhã sem ser atropelado. Chegou ao leste de Los Angeles e correu até a casa do irmão. Ele chegou a uma área residencial cruzando a rua Indiana onde uma mulher estava saindo de casa. Ele tentou roubar o carro dela. Ela gritou e os vizinhos foram ajudá-la. Ramírez estava encurralado. Ele foi atingido com um cano. Eles o seguraram e ligaram para o gabinete do xerife. O subxerife chegou e ele foi colocado sob custódia naquele momento. De repente, estava tudo acabado. Ironicamente, depois de seis meses perseguindo o assassino da noite, a polícia teve que intervir e salvar a vida do serial killer. Quando Ramírez foi levado ao distrito policial de Hollenbeck, uma multidão furiosa se dirigiu ao prédio. Todo o distrito policial de Hollenbeck estava cercado de cidadãos. Uma multidão. Parecia uma cena de faroeste. Uma tentativa de linchamento. Obviamente, a cobertura da imprensa foi enorme. Saiu em todos os canais, em todos os noticiários que foram ao ar. Naquele dia e naquela noite. Naquela noite, o detetive Gil e eu conversamos com ele pela primeira vez. Nós determinamos a partir das digitais que ele era o Richard Ramírez que estávamos procurando. Nós nos sentamos, nos apresentamos e ligamos o gravador esperando obter um depoimento dele. Mas ele invocou o direito de não se manifestar. Mas os detetives tinham um as na manga. Frank Salerno. Ele ficou impressionado com Frank Salerno. Porque Frank Salerno tinha perseguido o estrangulador de Hillside. Ele o conhecia. Estabelecemos um diálogo com ele desde o primeiro dia em que o conhecemos. que foi o dia de sua prisão. Conversamos sobre muitas coisas. Seu passado, sua criação, seus pais, enfim. Sentindo-se à vontade com seus interrogadores, ele revelou muito sobre si mesmo, oferecendo um acesso sem precedentes à mente de um serial killer. Entre as revelações mais impressionantes, os detetives descobriram que a infância de Ramírez oferecia muitas explicações sobre seu comportamento violento. O pai dele espancava regularmente todos os filhos. Richard era o mais novo e seu pai era um homem muito forte. Ele era espancado até ficar todo roxo. Ele era um garoto que apanhava do pai. Portanto, ele era uma vítima. Mas ele via de onde emanava o poder. O poder pertencia a quem estava batendo. Então, foi o que ele aprendeu. E essa não era a única força destrutiva na vida do jovem Ramírez. Ele tinha um primo chamado Mike, a quem ele admirava muito. Era como um exemplo. E Mike falava com ele sobre o que significava ser um homem. Seu primo era um veterano do Vietnã. Ele contava a Richard sobre as atrocidades que havia cometido na guerra. Ele mostrava ao jovem Richard fotos de coisas que tinha feito com mulheres, incluindo estupro e mutilações. O assassinato a sangue frio também fez parte da infância de Ramírez. Ele assistiu a seu primo matar a esposa. Isso foi traumático ou empolgante para ele? É possível que depois de ter sido exposto às coisas que o primo Mike contava a ele, tenha sido empolgante ver alguém assumir o controle dessa maneira e exercitar o poder sobre a vida e a morte de outro ser humano, especialmente uma mulher. A onda de crimes doentia de seis meses do assassino da noite espalhou medo, caos e morte pela região de Los Angeles, com uma rápida passagem por São Francisco, gerando pânico em todo o estado. Mas agora, os investigadores haviam detido um assassino cruel. Numa garagem no leste de Los Angeles, eles encontraram seu carro. Dentro dele, havia balas que ele tinha carregado na arma que usou em dois homicídios. Eles também recuperaram um revólver usado em outro crime. Foi muito difícil entender como um amigo de infância, com quem compartilhei coisas maravilhosas como aniversários, amigos, amigas, e essas coisas maravilhosas que acontecem quando somos crianças. Foi duro saber que alguém como ele pudesse causar tanta dor. É impossível. Pior do que o impossível é o inimaginável. Os investigadores suspeitam que Ramírez cometeu muito mais assassinatos do que tinham conhecimento. Depois de seis meses e pelo menos 14 homicídios em Los Angeles e um em São Francisco, o assassino da noite estava atrás das grades. Ele seguia pessoas aleatórias, invadia suas casas na calada da noite e as matava. Ele havia assombrado os pesadelos de milhares de moradores da cidade. Agora, o demônio seria julgado por seus crimes hediondos. O processo bizarro fascinaria o público quase tanto quanto a onda de crimes. Após recusar vários defensores públicos, Ramírez finalmente optou por dois advogados sem experiência em casos de pena de morte. Sr. Marírez, neste momento é o seu desejo para substituir o Sr. Daniel Hernández e o Sr. Arturo Hernández como seus atores de recorde em lugar de o Sr. José Galegos. Sim. Do começo ao fim do caso, Ramírez não mostrou nenhum remorso. O que é isso? Após a citação, quando ele ouviu exatamente do que estava sendo acusado, ele se virou para as câmeras e levantou a mão direita. ele tinha desenhado um pentagrama na palma e disse Viva Satã! Richard foi muito desagradável e agressivo. Ele mandou todo mundo ir se danar. Quando as pessoas o viam daquele jeito, ficavam com mais medo. Numa outra ocasião, na cela, ele se cortou de algum jeito. Ele pegou o próprio sangue e desenhou um pentagrama e um 666 meia com o sangue. Sempre que ele fazia alguma coisa desse tipo, nós documentávamos e usávamos no julgamento para ligá-lo aos crimes. Depois de algum tempo, ficou claro que ele era o tipo de gente que podia ter feito aquilo. Os comentários que ele fazia, as risadas, quando algumas evidências ou fotos dos corpos eram mostradas, ele gargalhava ou ria. Quando ele percebia que os parentes das vítimas estavam sofrendo, ele se virava e sorria para ele. Ele tinha até um grupo de fãs. Mulheres de todos os extratos sociais começaram a aparecer na corte vestidas de preto, na esperança de que ele virasse e sorrisse para elas. A psicologia das fãs de um serial killer é uma coisa muito interessante e elas existem há bem mais de um século. Sem dúvida, Ramírez não foi o primeiro a atrair fãs. Embora Ramírez fosse simpático com suas fãs, no tribunal ele mostrava desprezo por todos os outros. Após 55 dias de depoimentos, 165 testemunhas e 650 itens de evidência, a promotoria encerrou os trabalhos. A defesa apresentou seu caso. No entanto, a inexperiência dos advogados logo ficou evidente. Os promotores disseram que o material apresentado pela defesa estava confuso e errado. em mais uma reviravolta na saga doentia do assassino da noite, a defesa decidiu não apresentar uma única testemunha. O júri levou 22 dias para decidir seu destino. Em 20 de setembro de 1989, o júri considerou Richard Ramírez culpado de 13 homicídios e 30 crimes relacionados. Então, o assassino se dirigiu à corte. Havia duas sentenças possíveis para Ramírez, a pena de morte ou prisão perpétua sem direita condicional. Apesar de condenado à morte, Richard Ramírez continuava arrogante. Mesmo no corredor da morte de San Quinton, a capacidade de Ramírez de provocar choque e publicidade não diminuiu. Eu só queria dizer que estou feliz de hoje e muito, muito orgulhoso de ter marido Richard e de ser sua filha. Em 3 de outubro de 1996, depois de 8 anos de namoro através de um vidro à prova de balas, Doreen Leoy e Richard Ramírez casaram-se na penitenciária estadual de San Quinton. Espero que você esteja muito respeitado do dia e deixe-me ir e goste de meu dia em paz. A 41 anos Doreen Leoy, editor de freelance, desculpa a responder as perguntas seguindo a cerimônia que foi atendida pelo irmão Ramírez, seu irmão, que serviu seu melhor homem, sua irmã e sua irmã. Ele estava zombando do sistema judicial porque ele não estava lá para se reabilitar e sim para ser punido. Por que alguém se casaria com um serial killer condenado? Elas veem uma alma ferida e sentem que alguém precisa tratá-la com carinho e atenção. Então, para elas, existe um apelo. O que um psicopata tem a ganhar com o casamento no corredor da morte? Para ele, a vantagem é ter alguém fora da prisão que possa levar coisas para ele, enviar encomendas e que continue pensando nele. Assim, ele não está esquecido numa cela de prisão. Mas, após a condenação, Ramírez tinha um pedido para os detetives que o pegaram. Quando estávamos falando com ele, Gil e eu, depois que ele foi julgado e condenado, ele nos perguntou, vocês vão estar lá quando me executarem? Eu disse que não fazia diferença para mim. Se quiser que eu vá, eu estarei lá. Eu disse que iria. Minha intenção era estar lá para ver Richard Ramírez sendo executado. Uma condenação à pena de morte gera um recurso automático na Califórnia. Ramírez afirma que não teve um julgamento justo. Ele alega que seus defensores não atendiam os padrões da ordem dos advogados de Los Angeles e que a corte não lhe forneceu uma avaliação psiquiátrica completa. Em agosto de 2006, a Suprema Corte da Califórnia rejeitou o primeiro recurso de Ramírez contra a condenação. Ele tem outros recursos pendentes e continuará no corredor da morte até o processo ser concluído. versão brasileira Vox Mundi